A Baila Alpeira, vem conhecer-se por os do México Aqui vão te aprender Por tortijas, molhos e muito mais Trazemos o México até onde estás Baila Alpeira, vem provar o México em cada canto Vamos celebrar Produtos autênticos, de qualidade sem fim Na tua mesa, trazemos um sabor sem igual Sim, temos feijões no pau e um toque espacial Doces mexicanos, para o final triunfal E com o nosso serviço, vais-te encantar Entrega rápida, estamos a cuidar Baila Alpeira, vem provar o México em cada canto Vamos celebrar Produtos autênticos, de qualidade sem fim Na tua mesa, trazemos um sabor sem igual Sim, temos feijões no pau e um toque espacial Doces mexicanos, para o final triunfal E com o nosso serviço, vais-te encantar Entrega rápida, estamos a cuidar Baila Alpeira, vem provar o México em cada canto Vamos celebrar Baila Alpeira, vem provar o México em cada canto Vamos celebrar o México em cada canto Vamos celebrar o México em cada canto Vamos celebrar o México em cada canto Baila Alpeira, vem provar o México em cada canto Vamos celebrar o México em cada canto Vamos celebrar o México em cada canto Baila Alpeira, vem provar o México em cada canto